Eu já vou começar perguntando pra você, por quê? Porque a gente tem a seleção brasileira aí com o Luiz Henrique atuando. Se eu sou um cara que peço mais chances pra jogadores que estão atuando no Brasil, eu aplaudo essa decisão. O cara tá jogando pra caramba no Botafogo. Jogou pra caramba na Espanha quando teve na Espanha. Bota ele pra jogar. Só que aí, eu, eu, pilhado, eu arrumaria uma vaga primeiro pro Estevam, tá? Eu sou muito fã do Estevam. Eu sou fã demais do Estevam. Eu imaginaria uma seleção com o Estevam pela direita e aí o Vinícius Júnior pela esquerda. Eu, eu faria isso. E talvez o Rodrigo chegando mais centralizado. Porque pra mim, o Estevam hoje é disparado o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. É a minha opinião. Ele é rápido, ele é finalizador, bate muito bem na bola, arrisca, é driblador, vai pro Manamano, cria jogadas. Então, o Estevam é um cara aí que, pra mim, merecia essa vaga. Vanderlei Nogueira. Eu vou até ver com o Kaique se a gente vai entrar no ar, na rádio daqui a pouco, pra eu não ter que te cortar. Não. Posso te passar a palavra, Vanderlei Nogueira? Luiz Henrique, titular da seleção brasileira, Vander. Abração pra você, Asmar. Esteja você onde estiver. E eu quero dizer o seguinte pra você, eu quero dizer o seguinte, quando saiu a relação dos convocados pelo professor Dorival Júnior, eu até dizia, puxa vida, ele tinha que fazer diferente hoje. Toda hora o treinador, quando anuncia a seleção, começa goleiros. Zé Manuel, nenhuma sacanagem com o Zé Manuel. Acredito. É goleiro, Zé Manuel, aquele negócio, vem embora. Eu acho que tinha que começar essa convocação, antes dele dar a relação, com Estevam e depois os outros. Então, seria muito, a gente é incoerente quase sempre, né? Fala uma coisa, depois tem que mudar, não pode morrer abraçado com algumas opiniões, mas faz pouco tempo eu não vou mudar. Eu acho que ele deve começar com o Estevam. E o restante do time, olha, são jogadores que ele acredita, convocou, pode colocar. Pra mim, não tem muita importância. Mas eu acho que ele tinha que não cometer a mesmice de começar quase igual, entendeu? Tem que mudar. Estamos a quase 700 dias do início da Copa do Mundo. Tem muito tempo pra acertar. E a gente sabe, todo mundo sabe, quem acompanha sabe. A seleção só vai tomar jeito, vai chegar na Copa assim, mais ou menos boa, mais ou menos boa. Ou, gerando desconfiança, três meses, dois meses antes da Copa começar em 2026, que você vai poder tomar o pulso pra saber se a coisa pode inspirar confiança ou não. É assim que funciona, né? Agora, o professor falou coisas importantes nos últimos dias aí. E tem uma que eu concordo com ele pra encerrar. que paciência e resultado não são parceiras. Então, no futebol. Paciência é muito bom, mas no futebol, se não tiver resultado, um abraço. E o resultado, claro, aproxima, abraça, paciência, nossa, que maravilha. Então, ele precisa ter resultado. Está 11 pontos da seleção brasileira do líder da competição, que é o futebol. Arquirrival, futebol argentino. É isso, Asmar. É, na verdade, né, Wagner? Também não é só resultado. Pra ele é muito cômodo falar de resultado. É que o futebol da seleção brasileira está muito ruim, né? Se fosse só resultado, foi eliminado da Copa América jogando bem. Ah, o Brasil estava jogando muito bem, mas foi eliminado da Copa América por um acidente. Não. A Copa América da seleção brasileira foi um fracasso. A Copa América da seleção brasileira foi um vexame. E aí a gente vai falar, ah, mas não tem tempo pra trabalhar. É raro um técnico de seleção ter muito tempo pra trabalhar quando ele chega. Mas eu, Bruno Prado, acho que poderia mostrar um futebol melhor. Não digo resultado. A Copa América foi um vexame em todos os aspectos. E outra, Bruninho, merece a vaga o Luiz Henrique? Eu já falei o que eu faria. O chat pode reclamar. Quem não for a favor, azar. Eu colocaria Vinícius Júnior na esquerda e Estevão na direita. Pra mim, é a melhor dupla que poderia ter hoje na seleção, centralizando um pouco ali o Rodrigo. Eu acho que o Estevão joga muito e precisa ter logo essa responsabilidade de jogar pela seleção pra se tornar o grande nome dessa seleção. E eu acho que ele pode se tornar, Bruno. Olá, Apilhado. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Eu também gosto mais do Estevão do que do Luiz Henrique. Eu acho o Estevão um jogador brilhante. Um jogador que vai acabar ganhando o espaço dele. Nos treinamentos que o Dorival fez, pelas informações dos colegas que estão lá cobrindo, ele não chegou a colocar o Estevão entre os titulares. Ou se colocou, foi muito pouco. Ele vinha treinando com o Pedro, como centroavante, com o Rodrigo e Vinícius. Aí o Pedro machucou. Ele colocou o Henrique. E aí depois, no último treino, ele colocou o Luiz Henrique. Aí o Luiz Henrique na direita e o Rodrigo mais à frente. Então ele faz essa opção pelo Luiz Henrique. Deve ter agradado nos treinamentos. Mas aí é muito do gosto. Eu gosto mais do Estevão. Mas o Luiz Henrique, ele merece uma oportunidade, sim. Então ele pode agarrar essa oportunidade. Ele tem bola para isso. Ele está fazendo um ótimo campeonato. É um jogador de força física. O Estevão é um jogador mais técnico. É um jogador que, por isso eu gosto mais de ver, é um jogador mais imprevisível, que pode fazer uma jogada diferente. O Luiz Henrique é um cara forte, rápido, que é muito útil. Mas a oportunidade vai aparecer para o Luiz Henrique e vai aparecer para o Estevão. Mas hoje começa o Luiz Henrique. É um jogador que tem capacidade de demonstrar, de agarrar a chance e ficar na seleção. É um consenso. O Luiz Henrique merece muito uma vaga. Está jogando muito no Botafogo. Mas a minha opinião, a do Vanderlei também, o Bruninho estava reforçando. O Estevão hoje, para mim, é o cara que está em atividade no Brasil. Eu colocaria, aqui falando agora para o pessoal da rádio, Vinícius Júnior de um lado, na esquerda, e o Estevão no outro, na direita. Eu acho que é um inferno para qualquer defesa, né, Bruno Prado? Sim, eu também falei que gosto mais do Estevão. O Luiz Henrique merece oportunidade e tem condição de aproveitar. Mas aí é um gosto, né? Eu gosto mais do Estevão. Acho que é um jogador mais imprevisível. E aí um outro argumento é que ele é muito novo. Eu acho que ele não vai sentir, se ele tivesse oportunidade. A gente nunca sabe, né, o garoto que não conheço ele, não sei. Mas o que eu vi até agora dele no Palmeiras, eu acho que se ele entrar, ele vai entrar muito à vontade. Assim como o Henrique também, sempre entrou à vontade na seleção. O Henrique chegou na seleção já fazendo gol, já fez três gols pela seleção. Acho que esses garotos estão bem preparados. É claro que é diferente jogar na seleção, uma nova experiência na seleção principal. Mas acho que se botar o moleque, ele não vai sentir. Não vai ter, assim, não vai cair o desempenho dele porque está na seleção. Acho que ele vai jogar bem à vontade. E da formação, eu estava falando, o Brasil, Dorival, está no seu nono, hoje vai ser o nono jogo. O primeiro na eliminatória, até agora, essa campanha na eliminatória de seis rodadas que não é boa, foi sob o comando do Fernando Diniz. Agora o Dorival vai ser o primeiro jogo. E precisa vencer, pela tabela, também para ele ter tranquilidade para trabalhar. Eu dizia, não é um presidente muito firme ali, não é um presidente que tem uma força política, assim, que lhe garanta tranquilidade para, por exemplo, bancar em caso de pressão. Nem eu acho que o presidente não banca nem o cargo dele, assim. Ele, até pouco tempo, ele estava afastado. E ainda é uma coisa que está pendente ali no STF. Foi uma liminar do ministro Gilmar Mendes que o que reconduziu ao poder, que em algum momento vai ser votada pelo plenário ali. Então, também não é uma coisa totalmente garantida, né, que ele vai ficar até o fim do mandato. Mas isso reforça para o Dorival que ele precisa conseguir resultados, que um presidente mais fragilizado fica mais suscetível a pressões. E uma outra mudança vai entrar o André, junto com o Bruno Guimarães, no lugar do João Gomes, que eu acho uma boa mudança. O João Gomes é um cara de muita força física, marca bem, mas eu prefiro volantes com mais qualidade, com a bola no pé na seleção. Eu teria até convocado o Douglas Luiz, e não o João Gomes. Mas o Dorival confia no João Gomes, hoje fica no banco, e acho o André mais jogador que ele. Gente, mas, ó, é o que o Bruno fala, né? Eu vou até chamar o Pedrinho para falar, e aí o Zé também pode complementar. Por quê? Porque o Pedro cobre o Palmeiras, né? É um repórter que cobre o Palmeiras aí há muito tempo, na Jovem Pan. E o Bruno diz, eu acho que o Estevão não vai sentir o peso. Eu também tenho certeza que o Estevão não vai sentir o peso. O Estevão, desde o primeiro jogo dele como profissional, pelo Palmeiras, ele não sentiu o peso em jogo nenhum. Pelo contrário, eu já vi o Estevão jogando no estádio duas vezes. Uma delas foi contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. Gente, toda jogada do Palmeiras passava pelo Estevão, jogada ofensiva. O Estevão vinha até o meio campo para buscar o jogo, sempre pela direita. Vinha pelo meio campo, ia para o confronto direto e criava muitas jogadas. Aí eu vejo o jogo na TV, a mesma coisa. O Estevão hoje é o cara do experiente time do Palmeiras. Não é o Veiga, que é multicampeão pelo Palmeiras. Não é o Gustavo Gomes multicampeão, não é o Zé Rafael, não é o Rony, não. O cara não é o Felipe Anderson, que foi contratado, saiu da Europa, da Lásio. O cara do Palmeiras é o Estevão. O Estevão sempre vai para dentro. O que foi o 5x0 contra o Cuiabá? O que o Estevão fez contra o Cuiabá, gente? Então, eu não acredito que o Estevão vai sentir o peso. E outra, é um jogador jovem. Tem que dar para ele o costume de vestir a camisa da seleção. Porque esse moleque, e eu já falei algumas vezes, me impressiona mais do que o Hendrik. Acho que o Hendrik pode explodir mais para o futebol mundial. Por quê? Porque ele está no Real Madrid. Sempre quem está no Real Madrid ou quem está no Manchester City hoje tem mais chances de explodir para o futebol mundial. O Estevão está indo para o Chelsea, que na minha opinião está longe de ser um bom clube para ele com o futebol que ele tem de espontar. Mas bola, o Estevão me impressiona mais que o Hendrik. E, Pedro, aí você pode falar melhor. Você cobre o Palmeiras, até personalidade. O Hendrik, no começo dele no Palmeiras, sofreu, não jogava bem, saiu chorando de campo, teve que treinar ali com o pai no clube, finalização, porque ele estava mal de cabeça. O Estevão não. Desde que chegou, tirando as lesões, só grandes atuações e personalidade, Pedro. Ele chama muito a responsabilidade. Boa tarde, Pilhar. Todo mundo que nos acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. É isso mesmo. No caso do Hendrik, que você citou, teve até um determinado momento de oscilação que teve gente que pediu para ele voltar para o Sub-20. Teve até isso, para voltar para as categorias de base. No caso do Estevão, é isso que você citou. O Rafael Veiga mesmo tem perdido espaço. Tem jogo que o Abel Ferreira coloca o Maurício para jogar. Porque o diferente, o cara que vai para cima, que tenta um contra um individual nesse time do Palmeiras, que sai daquela mesmice, é o Estevão. O Estevão vem conduzindo essa equipe. Tanto que quando o Palmeiras perde o Estevão, sofre para jogar contra o Flamengo na Copa do Brasil. E a gente viu depois como o Palmeiras reagiu com o retorno dele. Porque o Palmeiras 2024 é toca no Estevão que ele resolve. Sobre a seleção brasileira, já que a gente está falando desses três jogadores, Estevão, Hendrik e Luiz Henrique, eu concordo com o que vocês disseram. Eu acho que os três vão ganhar oportunidades. Vai ter oportunidade para todo mundo. E aí, vai de cada um saber abraçar essa oportunidade na seleção brasileira. Mas eu acho que para esse jogo em específico de hoje, eu acho que se tem uma hierarquia dentro da seleção, por mais que o Dorival tenha começado há pouco tempo o trabalho dele, se é que tem uma hierarquia, a preferência, tem que escolher um dos três. Porque tem gente que está escalando até a seleção com os três em campo. Eu escolheria o Hendrik. Eu vou na contramão de vocês. Eu escolheria o Hendrik. Porque ele já tem um histórico dentro da própria seleção brasileira. Marcou gol importante no Santiago Bernabéu contra a Espanha. Marcou gol contra a Inglaterra em Wembley. Na Copa América, eu não vou nem questionar. Pouco jogou. E quando jogou foi no desespero ali. O Brasil sem padrão de jogo. O Brasil que não estava entrosado. O Brasil que até agora está tentando encontrar um time. E o Hendrik chegou no Real Madrid. Já chegou marcando gol na estreia. O Hendrik aqui no Palmeiras conduziu o Palmeiras a um título brasileiro. Todo esse retrospecto, todo esse currículo do Hendrik, eu acho que não pode ser ignorado. Então, eu acho que se tiver que escolher um entre os três, eu escolheria o Hendrik para começar a partida de hoje. E concordo contigo. O Brasil tem que melhorar não só na questão do resultado, mas também no desempenho, pilhado. É, eu, nesse aspecto, Zé, eu discordo um pouco do Pedro. Concordo que o Hendrik aproveitou muito bem as chances que ele teve. Eu só não gosto desse negócio de hierarquia. Ah, está mais tempo na seleção. Ah, já conhece melhor a seleção. Eu acho que tem que jogar na seleção quem está no melhor momento. Melhor momento. Mas aí, se o Pedro realmente acha que o Hendrik tem o melhor momento que o Estevam, e pode achar, porque o momento do Hendrik não é ruim, o Hendrik entrou no seu primeiro jogo no Real Madrid e fez um gol. É substituindo o Mbappé. O Hendrik também está mostrando uma personalidade absurda. Só que, de bola, eu prefiro o Estevam. Eu. Mas eu entendo, Pedro. Eu só não concordo, Zé, com hierarquia. Hierarquia que se dane quem está mais tempo, quem está menos tempo. Pode ter gente que está há maior tempão na seleção e não faz nada na seleção. Como tem vários, né? Tem vários nessa seleção que estão há muito tempo e que nunca jogaram nada. Na seleção brasileira. E aí, eu também quero te botar na discussão, Zé. E o Paquetá? Será que o Paquetá merece essa vaga? Pelo que ele está jogando, desde que saiu aquela notícia, que ele pode ser banido do futebol. Porque, desde aquela notícia, o futebol do Paquetá é outro. Tanto na seleção brasileira quanto no clube. E aí, agora, muito se percebe que o Paquetá está se bancando ali pelo que o Pedro falou. E hierarquia. Porque bola jogada não é o melhor momento também do Paquetá, Zé. Bom, Piliado, meus amigos, vamos expandir o contexto. O Brasil está lá embaixo, no meio da tabela, na classificação das eliminatórias sul-americanas. Na América do Sul, a Argentina, o Uruguai e o Colômbio estão melhores que a seleção brasileira. Que está ali, mais ou menos, igual o Equador, ali, brigando pau a pau. Mas hoje está muito claro que o Brasil seria, assim, de bola, tal, o quarto no futebol sul-americano. Impensável na história do futebol brasileiro. Mas é a realidade. E aí, você pode mudar quantos treinadores você quiser. Ninguém vai resolver. O problema é falta de jogador. A seleção brasileira, quando ganhou, quando esteve bem, ela não tinha só um jogador. E quando o Neymar jogava, né, que ele não joga faz tempo. Deus ajude que ele volte bem agora. Mas não está jogando já há um ano. Então, o Neymar jogando era ele na prateleira de cima e o resto, mais ou menos. Era ele nota, sei lá, 8, 9, para alguns 10. Cada um dá a nota que quer. E depois, todo mundo nota 6. Mais ou menos. Sem ele, a seleção brasileira é a nota 6. Então, primeiro, a gente tem que produzir jogadores, jogadores de destaque no futebol brasileiro, internacional. Então, eu acho que você não pode perder a oportunidade de dar espaço para jogador que tem potencial de ser lá da prateleira de cima. Como o Estevam, como o Hendrick. Jogadores desse nível, põe para jogar, pelo amor de Deus. Põe para jogar. Vai muito da recepção ao jogador. Chega o Hendrick na seleção brasileira, o técnico chama e fala, ó, fica tranquilo. Você vai entrar aos poucos. Vou deixar você se adaptar e não sei o quê. Ou então, você chama e fala, Estevam, você vai chegar, vou te dar a camisa. Você vai ser o cara aqui, junto com a gente aqui. O Hendrick é a mesma coisa. Precisa, precisamos desse seu futebol. O que você está fazendo, o Palmeiras, vem aqui e faz. Vai para cima, arrebenta, dá moral para o cara, põe para jogar. Se não, eu sei que às vezes o cara chega muito tímido e o treinador, não, não vou para jogar. Vou pegar o Luiz Henrique, que tem mais experiência. Jogou na Europa, já está mais jogado. Vou colocar esse cara aí. O Estevam está começando agora, mas depende do jeito que você recebe o cara, você dá moral para o cara e põe para jogar. Para mim, sem dúvida, é Estevam e depois mais 10. Eu começaria por aí. O Brasil tem necessidade de fazer jogador com capacidade de decidir, de fazer algo de diferente. O Hendrick só foi titular contra a seleção do Urubai, naquele campo apertado, com uma defesa muito forte e sem ter tido oportunidade anteriormente. O único jogo que ele entrou de titular, desde que o Dorival assumiu. E pelo que ele jogou contra a Inglaterra, entrou lá, jogou, sei lá, 20, 30 minutos no segundo tempo, fez gol decisivo. Entrou na volta do intervalo contra a Espanha, de novo, arrebentou, foi decisivo. Depois, cara, daí, não teve moral mais. Parece que está na cabeça do treinador. Seleção Brasileira quase não muda. Pode pegar, pode pegar. Defesa, é quase a mesma. O Gabriel Magalhães está entrando agora, mas ele já jogou até com o Fernando, né, lá atrás. Já jogou algumas vezes. Era o Wendel, vai jogar o Arana, que já jogou anteriormente também. No meu campo é sempre Bruno Guimarães e Paquetá. Aí muda ali, era o João Gomes, agora vai o André. E toda mudança eu acho que é bem-vinda, porque a seleção brasileira não está jogando nada. E no ataque é Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Rafinha não é titular hoje, do Dorival, não é titular hoje porque ele está suspenso. Não foi convocado por isso. Se não, eu tenho certeza, nenhum desses meninos iriam ter oportunidade. E agora, pelo menos, o Luiz Henrique vai ter. Gosto muito do Luiz Henrique, mas para mim o Estevam deveria ser titular no jogo de hoje na seleção brasileira. E aí vamos discutir, o entre que também vai, não vai. Para mim seria, mas assim, não sou o treinador, quem ganha um caminhão de dinheiro para comandar e para tomar essas decisões é o Dorival Júnior. Então, ele que decida. Agora, na minha avaliação, está decidindo errado. E o Paquetá é o seguinte, viu, Pilhado? Ele está jogando por falta de outro. É o que temos para o momento. Ele está sendo prestigiado porque é o jogador que melhor funciona ali no meu campo da seleção brasileira. Na minha seleção, se fosse tirar dessa posição, eu recuaria para segundo volante, mas na minha seleção ele jogaria. Mas aí é que eu falo. Se você tira o Paquetá dessa posição, você pode colocar o Rodrigo chegando um pouco ali mais de trás como meia e aí colocar Vinícius Júnior, Estevam e Luiz Henrique. Pode. Eu acho que o momento é melhor desses três jogadores. O momento do Paquetá não é o melhor. O Paquetá não está jogando como volante, ele está jogando de meia. O Rodrigo pode jogar de meia, não sei se vocês concordam. Pode. Aí colocaria dois volantes, Rodrigo, Vinícius Júnior, Estevam e Luiz Henrique. Ou Vinícius Júnior, Estevam e Henrique. Eu acharia muito melhor hoje do que você colocar o Paquetá. Não tendo o Paquetá no seu melhor momento, essa é a minha opinião, tá? O Dorival está trazendo da Copa América, naqueles campos de treinamentos ruins, campo de estádio apertado, aquela dificuldade da seleção brasileira contra defesas fisicamente fortes. Ele está trazendo para esse jogo essa preocupação. Vai enfrentar uma defesa fisicamente muito forte da seleção do Equador. Ele escala o Pedro por causa disso, jogador forte, para a bola aérea também, para brigar com o zagueiro, que serão três, né? E vai colocar o Luiz Henrique, me parece que também pela força. Ele é mais forte do que os outros, que o Estevam, pelo Henrique. Porque o Dorival está trazendo muito essa preocupação. Paquetá também em cima disso, acho que até que ele vai revezar, né? O Rodrigo saindo lá, está escalado do centroavante, mas revezando muito com o Paquetá. Acho que o Paquetá vai brigar muito com o zagueiro, entrar na área ali pela força física que ele tem. Eu vejo muito essa preocupação do Dorival em relação à força física do adversário. Seleção está numa draga tão grande que primeiro a gente se preocupa e teme o Equador. Para depois a gente ver se dá para usar talento ou não na seleção brasileira. É isso que eu ia falar, né? Que fase que a gente chegou. A gente está temendo o Equador. E tem que temer mesmo, porque a gente está em sexto, o Equador está em quinto. Tem que temer o Equador. Mas temer o Equador, eu colocaria essa força total. Eu botaria, pronto. Eu botaria o Rodrigo no lugar do Paquetá, que não está num bom momento. Colocaria Vinícius Júnior de um lado, Estevão do outro e Luiz Henrique ou Hendrik mais centralizados. Eu acho que o time ia ficar muito mais forte, muito mais criativo. Essa é a minha opinião. O Paquetá já teve seu momento brilhante na seleção brasileira. Mas desde que vazou toda essa notícia de escândalo, envolvimento, esquema de aposta, o Paquetá caiu muito de rendimento. Tanto na seleção, quanto no clube, no West Ham. O Paquetá já teve seu momento brilhante na seleção brasileira.